O projeto proposto pelo deputado federal Nilton Lima, do PT, está em tramitação na Câmara e altera o artigo 20 do Código Civil, que permite a censura prévia de biografias no país. Provado por unanimidade, nós acabamos com a censura prévia que envergonha o Brasil. Só o Brasil é o único país, mundo livre, em que alguém precisa pedir autorização para escrever um livro. O que é absolutamente descabido, nesse caso, das personalidades. Esperamos que nos próximos dias a gente o faça, antes que o Supremo Tribunal considere o Código Civil Brasileiro, nesse artigo 20, como inconstitucional, que é a nossa tese. É evidente que alguns que defendem, com razão, que não é possível se cometer crime contra a honra, contra a imagem das pessoas e calúnia, difamação e injúria. E nós estamos, portanto, a partir de um acordo feito no substitutivo, colocando um processo mais rápido de apreciação pelo judiciário de eventuais abusos que algum autor possa fazer sobre uma celebridade quando escrever e lançar um livro. Os artigos 20 e 21 do Código Civil já tiraram de circulação vários livros, filmes e canções. O assunto é polêmico. Famosos como o de Javan, Caetano Veloso, Chico Buarque e Roberto Carlos, que já conseguiu impedir a venda de uma biografia não autorizada, são a favor da censura. Já os biógrafos do país defendem a tese de que a censura prévia é inconstitucional e fere os princípios da liberdade de expressão e direito à informação, que estão previstos na Constituição de 88. Aprovado esse projeto, não teremos mais juiz mandando tirar livro de prateleira, como se fosse a Inquisição. Não haverá mais censura prévia no Brasil, o que é bom não só para os autores, as editoras, mas também para as personalidades e, sobretudo, para o povo brasileiro, que vai passar a ter livre acesso, como em qualquer outro lugar do mundo, a conhecer a vida das celebridades, dos cantores, dos músicos, dos jogadores de futebol, dos políticos, como tem o direito constitucional de conhecer. A lei que proíbe a censura prévia das biografias também garante mecanismos de defesa para os biografados que se sentirem ofendidos. De acordo com esse novo projeto, os trechos considerados ofensivos poderão ser retirados das próximas publicações. A Constituição já garante em qualquer país do mundo qualquer ofensa, que pode ser por um meio jornalístico, uma ofensa pessoal, um texto ou mesmo um livro. No caso do versículo do livro, ele não será mais retirado. Ele será colocado pela celebridade ou pelos seus familiares, se for uma celebridade já morta, na Justiça. Só que nós vamos ter um rito mais rápido para que a Justiça repare o direito de imagem que a própria Constituição brasileira também garante.